Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a toque toda assim Eu ganho o anime Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a toque toda assim Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a toque toda assim Ela me respondeu Quero dançar forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a toque toda assim Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a toque toda assim Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando E foi a toque toda assim Ela me respondeu Quero dançar forró beijando 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 E o melhor é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeita Dá vontade de botar numa caixinha Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela me respondeu Quero dançar forró beijando É uma joia rara, ela é tipo de amante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitiva E o melhor é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitiva Dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitiva E o melhor é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitiva E o melhor é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitiva Dá vontade de botar numa caixinha E o melhor é toda, toda minha E o melhor é toda, toda minha E o melhor é toda, toda minha Quando existe amor, tem brilho no olhar, afeta o interior, e não é só fresca. Quando existe amor, tem brilho no olhar, afeta o interior, e não é só fresca. Quando existe amor, tem brilho no olhar, afeta o interior, e não é só fresca, e não é só fresca. Quando existe amor, tem brilho no olhar, afeta o interior, e não é só fresca. Quando existe amor, tem brilho no olhar, afeta o interior, e não é só fresca. Quando existe amor, tem brilho no olhar, afeta o interior, e não é só fresca. E se amar, e se amar... Meu amigo Josemi, capitão aí ao vivo, ciganinho do forró, aqui hoje no aniversário do vereador Cará. Josemi Miguel, sonorização, a potência com qualidade. A pedido, a pedido! A pedido, a pedido! A pedido! Solidão tá me custando caro Mas que barato que eu compro e não dou conta de pagar No escuro do meu quarto está ficando claro E dormir sem você aqui não dá Vou pros teus rolê pra te esquecer e vou Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sabe Mais, mais, é um balanete, outro pra trás Ei, me volta pro seu tempo Vou então eu ver, vou então eu ver Vou então eu ver Vou então eu ver Vou então eu ver Vou me dar meu bem Solidão tá me custando caro Mas que barato que eu toque Não dou conta de pagar Do escuro do meu quarto Tá ficando claro E dormir sem descer aqui não dá Vou pros meus solê Pra te esquecer e vou Cada vez pensando mais Vai, vai de mim não sai Mais, mais É um papapê de outro pra trás Vem me voltar pro céu 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Caí no laço maravilha, eu sei o que foi Porque eu te amo demais Xalalala, I love you, love you, baby Xalalala, I love you, love you, baby Xalalala, porque eu te amo demais E quando eu te vi, fiquei doidinho apaixonado por você Caí no laço maravilha, eu sei o que foi Porque eu te amo demais Xalalala, I love you, love you, baby Xalalala, I love you, love you, baby Xalalala, porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto